E amanhã a cidade de Diamantina recebe a primeira eliminatória do Prêmio de Música das Minas Gerais. Dos 400 inscritos, restam 45 grupos que disputam agora 3 vagas na grande final, que é marcada para o mês de setembro. Um dos talentos revelados é a banda Chuvagranel, que tem um estilo bem característico que você vai conhecer agora. A Karina Mourinho, o Felipe Gaeta e o Jardel Rodrinho, eles fazem parte, né? E estão aqui conosco para falar com a gente um pouquinho do Chuvagranel. Tudo bem, gente? Tudo bem, Ana. Muito bom. Olha só, como é que é o estilo da banda? Como é que a gente pode definir, assim, o Chuvagranel? É uma banda mineira, mas que tem muita influência do blues e do jazz. Pois é, mas explica como é que é isso, assim, eu fico pensando na música mineira, com jazz, com blues, que são ritmos, né, que já vêm lá dos Estados Unidos, como é que isso funciona? É uma mistura grande mesmo, eu acho que ela vem muito pela influência da Gaeta, assim. Quando a Gaeta entra na banda, essa influência, ela vai aparecendo, ela toma todo o espaço. Transpira, né, Karina? Transpira. Agora vocês concorrem com uma ou vocês estão concorrendo com mais músicas? Como música. A Cadê de Madrugada é uma música que a gente já concorreu com festivais, com ela, o Festival de Conceição do Mato Dentro, e a gente concorre com ela de novo agora no Música de Minas. Bom, acho que quem está em casa e eu também estou doida por ouvir. Vamos ouvir um pouquinho? Então, vamos ouvir um pouquinho dela. Cai a madrugada sobre a noite em desaviso, cai a madrugada com a chuva inevitável, madrugada sobre o telhado dos bares ruas, finge para ter perante um eco cai. Vai lá fora. Nossa, até é difícil interromper e continuar a entrevista, dá vontade de ficar ouvindo sem parar, gente. Muito legal. Agora aqui, o grupo está há quatro anos nessa estrada, né? O som de vocês é muito bacana. Mas a trajetória é uma trajetória difícil, né, gente? Acho que para toda banda nova, né? Para toda música que é diferente também. O que você acha que é mais complicado, assim? É questão de público? Não, o público a gente vai conquistando aos poucos, assim. Acho que é porque é novo. Então, é uma banda nova, você vai calcando espaço aos pouquinhos. Uma plataforma que a gente tem hoje em dia, que eu acho que é muito bacana, é justamente os festivais. Então, a gente já participou do Grito Rock, ano passado, o Festival de Conceição do Mato Dentro, agora o da Música de Minas. Então, nesses festivais, a gente vai conseguindo espaço e conseguindo público também. Nossa, aliás, fãs, né? Público, fãs. Agora, onde que, assim, quem está assistindo a gente, né, pessoal de Diamantina, vai ter esse show, vai estar contando com vocês, mas aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, onde que a gente pode ouvir um pouquinho do Música Granel? A gente está no circuito cultural daqui, então, nas casas de show, a gente sempre mantém uma agenda no Facebook e numa space da banda, e em Belo Horizonte e muito no interior também. Bom, tem dois eventos na UFMG e vocês também vão participar, não tem? A gente faz parte corriqueiramente, que é o Uma Tarde no Campus e o Quarto 12h30. São eventos que acontecem normalmente no começo e no meio do ano. Muito bem, então quem é da UFMG dá um jeitinho, quem não é também vai lá para conferir a sessão que é tão bacana. Bom, gente, o Jornal Minas vai ficar por aqui. Eu vou desejar uma boa tarde, um ótimo fim de semana e, claro, vou deixar vocês na companhia do Chuva Granel. Vamos tocar mais um pouquinho, gente? Vamos, mais um pouquinho. Jornal Minas vai ficar por aqui.